Olá cinéfilos! Bem-vindos ao canal Assiste Lá! O canal, feito para quem gosta de filmes e quer uma mãozinha na hora de escolher um bom filme. Hoje vamos falar do filme Kung Fusão, de 2004, ótima comédia que faz parte do catálogo da Netflix. Singh é um ladrão de segunda categoria que sonha em integrar a sofisticada e implacável Gangue do Machado, que controla o submundo da cidade. Ele tenta extorquir dinheiro de um morador do Beco Curral do Porco, um movimentado complexo de apartamentos da periferia, mas é surpreendido pelos vizinhos da vítima, mestres nas artes marciais. As tentativas atrapalhadas de Singh chamam a atenção da Gangue do Machado, que entra em conflito com os moradores do Beco. Sabe quando um filme exige que você se desligue completamente do mundo real e mergulhe intensamente no mundo proposto por ele? Pois bem, em Kung Fusão, somos testemunhas de tantas coisas absurdas, voos ao estilo Tigre e o Dragão e feitos heróicos, mas, concomitantemente, com aquela velha forcinha da sorte e uma história que beiras dos desenhos de Rana Barbera. A nós, só nos resta a opção de nos entregar e viver verdadeiramente os noventa e cinco minutos de puro humor cartunesco. Não que isso seja muito difícil, já que o carisma do filme é enorme. Sempre parecendo uma brincadeira de criança, um filme feito por grandes amigos seus, se torna praticamente impossível não gostar dele, do seu descompromisso com a realidade e sua certa ingenuidade. Um fator que contribui fortemente para o firmamento de seu tom fabuloso e cômico foi a excelente utilização de efeitos especiais. Em dados momentos, eles são tão convincentes quanto os que vemos em O Senhor dos Anéis, mas em outros, deram um ridículo. Mas, logicamente, foram feitos para serem assim. Contudo, o filme não apresenta suas armas somente na carga cômica da história e dos seus personagens. Algo que também agrada ao público são as cenas de lutas coreografadas por Volping Yuan, o mesmo cara que coreografou as lutas de O Tigre e o Dragão, e a trilogia Matrix. Elas são extremamente interessantes de se ver, principalmente porque nada ali necessariamente deve seguir as leis da física, abrindo assim um leque de possibilidades para voos, chutes, pontapés, socos e outras formas de machucar alguém. O grande pulo do gato para se ver esse filme é deixar-se levar pelo seu estilo e sua ingenuidade. Pode ser que, assim como eu, você passe 95 minutos de sua vida em um divertimento totalmente descompromissado, ao mesmo tempo, interessante. Garanto que, para se ver em galera é o filme perfeito, já que não tem uma trama complexa, nem exige concentração total para se entendê-lo. Aproveitem que está no catálogo da Netflix e divirtam-se. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.